Nestes últimos dias em Copenhaga tem-se passado um evento muito, muito importante para aqueles que fazem medicina de reprodução. É o Congresso Europeu da Sociedade de Medicina de Reprodução e nestes últimos dias o Ivi tem estado aqui de uma forma muito, muito especial. Temos mais de 100 trabalhos apresentados, quase 40 comunicações orais e gostava de ir convosco a uma jornada sobre aquilo que nós conseguimos descobrir para tentar beneficiar o trabalho e as taxas de gravidez dos nossos pacientes. Em primeiro lugar temos mais informação sobre aquilo que é, potenciais dificuldades que podemos ter no que toca à dieta e os específicos micro componentes da dieta como é o mercúrio, como é o chumbo, que nós conseguimos demonstrar por alguns trabalhos estarem associados a uma diminuição não só do número de óvulos que uma paciente terá, mas como também a taxa de gravidez que poderá daí ocorrer. Mais inovações que ainda carecem de validação, mas que muito interessantes, são a possibilidade de existir um teste que poderá identificar, com 95% de exatidão, a possibilidade de uma paciente ter falha de implantação recorrente, ou seja, ter um grande risco de vir a fazer fertilização in vitro e mesmo assim não conseguir engravidar. Identificar estas pacientes antes seria de grande valor, porque faria com que elas não tivessem que passar esta dificuldade para estabelecer o diagnóstico. Estes foram as grandes descobertas a nível global do IVI, mas queria também particularizar aquilo que acontece no que toca à IVI Lisboa. Fizemos aqui também algumas apresentações bastante interessantes, dois na área da ovodoação, onde conseguimos determinar que o ciclo natural cada vez mais tem lugar, nomeadamente no paciente com uma idade mais avançada, algo que achávamos que não poderia ser benéfico. Conseguimos mostrar que essa estratégia parece estar associada a menor aborto e a maior chegada de ter um bebê em casa, que é isso que os nossos pacientes querem. Também conseguimos perceber novas técnicas, como aquela que é a termotaxia, a seleção do esperma através de gradientes de temperatura, como uma possibilidade para melhor escolher o esperma, algo que neste momento nós estamos a fazer de forma mais empírica. Espero mesmo que eventos como estes e participação ativa do IVI em eventos como estes possam contribuir para que um dia 100% das nossas pacientes engravida. O que é 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 o que